Que não tiozão! Que não! Star Wars! Mais um! Vai o segundo! Opa! Vamos lá, vamos lá, vamos lá meus queridos! Vai mais um aqui, vai mais um! Pega, ajuda, já tá bom, já tem 30 pontos que vem! Então vamos lá! Opa! Mais dois mil pontos que vem! Pão! Mais um! Essa queda aqui já tá no papo meu irmão, vai ganhar já! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vou botar um pouco aqui, mais um! Foda, esse é o bichão mesmo! Tchau! 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 Tchau!